Fala galera do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu tô trazendo pra vocês um videozinho bem rápido, porém importante. Eu tenho dois avisos pra dar pra vocês. O primeiro e teoricamente um pouquinho mais importante é que eu tô participando num concurso que o Vício tá realizando junto com a Liga HQ que vai oferecer 150 reais pra 5 canais, sendo que um canal já tá escolhido, que é o Central HQs, e outros 5 canais estão disputando 4 vagas. E um dos canais é o Comentário Nerd. E eu queria que vocês votassem no meu canal lá pra gente poder ganhar, e poder ganhar 150 reais em produtos da Liga HQ pra eu poder trazer mais conteúdo pra vocês. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês vão lá, acessam e dá aquela votada marota no Comentário Nerd pra gente poder conseguir trazer mais essa conquista pro canal. E o segundo aviso é, por falar em conquista, sim galera, eu consegui a minha credencial de imprensa pra Comic Con. Bom, tudo isso graças a vocês que acompanham o meu canal, principalmente a minha fanpage, que é o meu foco principal. E eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz e muito realizado, porque foi mais uma coisa que eu consegui, graças ao Comentário Nerd, eu consegui as credenciais pra dois dias, que é a quinta e a sexta. O que acontece? Eu não sei ainda se eu vou poder ir, porque eu já falei algumas vezes, eu sou publicitário e eu trabalho pra caceta no fim do ano, por causa do Natal. E a minha agenda profissional tá conflitando um pouco. E além disso tudo, o meu irmão, que mora no Canadá, ele tá vindo pro Brasil. E eu não passo Natal, não fico com ele há seis anos. Então assim, é complicado eu sair daqui de casa por dois dias, inclusive na sexta-feira da Comic Con, é aniversário do meu irmão e eu não passo aniversário com o meu irmão há sete anos. Então é complicado, eu tô tentando ajeitar a minha agenda pra eu ir na quinta-feira, tô fazendo o possível, eu diria que é quase que uma missão impossível, mas eu tô tentando. Eu acredito que com força eu consigo ir na quinta-feira, mas é um aviso que eu tô dando pra vocês. Então é isso, não esquece de dar uma acessada lá no site do OVIST, eu tô deixando o link aqui na descrição pra vocês entrarem lá e votar no Comentário Nerd. Um abraço e até o próximo vídeo.